Olá, povo de Deus! Aplicações bíblicas Fólias São Medeiros, mais uma vez com dicas de como pregar. Olha aqui o conteúdo do nosso canal, temos aqui vários vídeos de como pregar, de vários temas. Temos também aqui aplicações bíblicas. Olha só, está recheado esse canal com vários temas para você aplicar nas suas pregações. Se eu fosse você, não perderia nenhum vídeo. Depois dá uma olhadinha em cada vídeo para edificar a sua vida. Vamos lá! Muito bem, queridos e amados ouvintes da Palavra do Senhor. Se esse tipo de nicho, esse tipo de vídeo é do seu interesse, por gentileza, Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe aquele like, deixe os seus comentários para reforçar o nosso trabalho. Hoje preparei aqui mais um esboço sobre cinco coisas que devemos guardar, baseado em Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 11. Sendo assim, após a vinheta, vamos diretamente para a tela do nosso computador. Roda a vinheta e vamos para a tela do nosso computador. Bom, voltando aqui, então vamos para a tela do nosso computador. Então, primeiramente, temos aqui o tema do esboço de hoje, que é cinco coisas que devemos guardar, baseado em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Aqui está um esboço, você que ainda tem vontade de ministrar esta palavra, está aqui um esboço prontinho para você usar nas suas ministrações. Bom, antes de você sempre preparar uma mensagem, você precisa fazer a sua oração, pedir ao Espírito Santo para que ele possa direcionar para um tema de uma mensagem. Depois que você preparou todo esse esboço semelhante a esse que você vai aprender agora, você vai apresentar para Deus antes de você subir no altar para ministrar a palavra. Bom, é muito importante termos aqui o tema da mensagem, porque é através do tema. Quando você fala do tema da mensagem, os seus ouvintes já vão ter uma noção do qual assunto vai ser tratado. Então está aqui o tema. Vamos passar aqui uma página do nosso computador. Texto Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, que está escrito assim. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, esse é o texto que nós vamos usar. Eu só usei esse texto, não vou pregar todo o contexto sobre a igreja de Filadélfia, mas apenas usei esse texto por causa da palavrinha guarda o que tens, aonde surgiu o tema cinco coisas que devemos guardar. Muito bem, depois que você lê o texto, é importante ter a introdução. Olhando aqui a introdução, no mínimo cinco minutos, você pode fazer uma introdução, pode até você ministrar, você pode até comentar sobre a igreja de Filadélfia, né? Eu acho que a igreja de Filadélfia mesmo, para você poder começar a desenvolver a sua mensagem. Introdução. Esta é a sétima carta que Jesus enviou às igrejas do Apocalipse. E nesta carta, vemos que a igreja tirou nota 10 em todos os requisitos. Jesus só tem palavras de elogios e edificação para esta igreja, apesar de todas as oposições que ela sofreu, porém permaneceu fiel ao noivo Jesus. Esta aqui está a introdução, então, da mensagem. Seguindo em frente, vamos então para o primeiro tópico, que eu coloquei o que devemos guardar, o que devemos guardar. Primeiro ponto, devemos guardar a fé. Olha só que interessante, devemos guardar a fé. Texto básico, 2 Timóteo 4,7, palavras de Paulo dizendo, Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Continuando, que possamos guardar a nossa fé em Cristo, independente de qualquer situação, assim como Paulo, devido a tantas oposições, guardou a sua fé em Cristo Jesus. Último ponto, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11,6. Ora, está escrito, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que eu busco. Voltando aqui para mim, queridos, então, observem bem que o primeiro ponto, devemos guardar a nossa fé. Eu usei aqui alguns textos sobre fé, você pode estar desenvolvendo durante a sua ministração. Então, é muito importante, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, você vai falar para os seus ouvintes que a primeira coisa que se deve guardar, devemos guardar a fé, como o próprio apóstolo Paulo disse, que combatiu o bom combate. Acabei a carreira, ou seja, terminei a minha missão, mas a fé eu continuei guardando dentro dela. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Então, sem esse tesouro, sem guardarmos esse primeiro tesouro que é a fé, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Tá bom? Sendo assim, vamos para o segundo ponto aqui. Segundo ponto, o que devemos guardar? Devemos guardar a confiança, muito importante, semelhante ao primeiro. Hebreus 3,14, no texto básico, diz assim, Temos nos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até a confiança que desde o princípio tivemos. Olha só, guardar a confiança. Mais uma referência, 1ª de João, capítulo 5, versículo 14, está escrito, E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Resumindo, podemos perder qualquer coisa nesta vida, porém nunca podemos perder nossa confiança na palavra de Deus. Então, veja bem, você observou que a segunda coisa a ser guardada é a confiança? Precisamos confiar em Deus, porque existe a diferença de ter fé e confiança. É meio semelhante, mas não é totalmente igual. Porque a fé sobrenatural, ela enxerga coisas que os olhos humanos não veem, mas ela tem a toda certeza. Agora, tem a parte da confiança. Existem pessoas que também têm uma fé natural. Ou seja, ela crê que Deus pode fazer, ela sabe que Deus tem o poder de livrar, de Deus fazer aquilo que é impossível, mas muitas das vezes na hora de nós demonstrarmos confiança, a gente treme na base e a gente acaba sendo reprovado na nossa confiança, na nossa fé. Por assim dizer, então você pode desenvolver esse segundo ponto aqui, usando alguns exemplos, algumas histórias bíblicas de homens que confiaram no Senhor e adquiriram a sua vitória. Tá bom? Vamos lá então, vamos partir para o terceiro ponto. Terceira coisa que devemos guardar. Olha a observação que eu coloquei. Guardar o teu coração significa que nós devemos tomar cuidado com os nossos pensamentos, desejos e emoções. Tudo de bom ou de ruim que fazemos começa no coração. Por isso é muito importante cuidarmos do nosso coração. Olha só que coisa interessante. Então, a terceira coisa que devemos guardar, devemos guardar o nosso coração. Porque é exatamente nesse coração que o nosso inimigo vai lançar setas malignas, vai tentar atingir o nosso coração. Sabemos que várias partes do nosso corpo, do corpo ser humano, às vezes ele pode parar, mas ainda a pessoa consegue sobreviver. Mas a partir do momento que parar o coração, aí complicou. É fim da vida da pessoa, né? Então, ela não sobrevive quando para o seu coração, por assim dizer. Então, devemos guardar o nosso coração constantemente. Tudo isso através da palavra de Deus no nosso coração, tá bom? Bom, sendo assim, vamos partir para a quarta coisa que devemos guardar. O que devemos guardar? Devemos guardar os nossos pés. Eclesiastes 5.1, muito conhecido, está escrito. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus e inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabe que fazem mal. Então, queridos, a quarta coisa que devemos guardar é guardar os nossos pés. Lembra que Deus falou para Josué, aonde colocar a planta dos vossos pés, eu te darei por herança? Então, devemos tomar cuidado aonde nós colocamos a planta dos nossos pés, tá bom? Porque os nossos pés têm que ter o evangelho da preparação da paz. Temos que ter paz. Onde nós fomos, temos que levar a paz, temos que levar a alegria, temos que levar a esperança na vida das pessoas e tomarmos cuidado aonde a gente põe a planta dos nossos pés, que você possa guardar esse quarto ponto aqui. O que devemos guardar é os nossos pés. Bom, sendo assim, vamos para a quinta e última coisa que devemos guardar. Mas antes disso, não se esqueça, dá uma paradinha aí, você não vai levar nem cinco segundos. Deixa aí um comentário, deixa um joinha se você está gostando desse vídeo, se esse vídeo está te ajudando, está te edificando, vai te ajudar na sua administração, até mesmo edificar a sua vida. Deixa aí o comentário, deixando, aleluia, deixando um joinha, amém? Vamos ficar muito felizes e isso vai contribuir para o nosso trabalho aqui. Bom, então vamos partir para a última e quinta coisa que devemos guardar. Devemos guardar o amor e a justiça. Oséas 12, 6 está escrito. Tu, pois, converte-te a Deus. Guarda o amor e a justiça. E em teu Deus espera sempre. Paulo diz que se o amor não vai valer de nada, o que fizermos nessa terra, ou seja, sem o amor não vai valer de nada tudo o que a gente fizer nessa terra. Última observação, coloquei, a justiça de Deus é infalível. Como fomos justificados na morte de Cristo, também devemos sermos justos diante de Deus, através de nossas atitudes e da justiça. Ou seja, esse último ponto aqui devemos guardar o amor e a justiça, não é verdade? Devemos amar o nosso próximo como a ti mesmo. Sabemos que é um desafio muito grande, mas Paulo disse que ainda que a gente venha perder tudo nessa terra, venha conquistar o mundo, venha fazer coisas sobrenaturais, mas se não tiver amor, nada disso vai adiantar. E também devemos guardar a justiça. Se Deus fez justiça por nós, levando Jesus para a cruz do Calvário, fomos justificados em Cristo Jesus, diz lá em Romanos, então nós temos por obrigação também viver uma vida justa, ser justo com as pessoas, para que Deus também possa continuar sendo justo para conosco, afinal de contas Deus sempre foi justo e nunca deixará de ser justo, mesmo nós termos atitudes erradas, tá bom? Deus possa abençoar a tua vida, não se esqueça, tá bom? Assiste aí outros vídeos do nosso canal, como pregar, aplicações bíblicas, com certeza você vai ser edificado e vai te ajudar muito a você usar esses esboços para as suas administrações, para os seus estudos e Deus vai te ajudar a te usar poderosamente. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a tua vida. Até o próximo vídeo, é claro, se o nosso Deus permitir. Deus vos abençoe. Até o próximo esboço de pregação. Um abraço. E aí E aí